Um incêndio atingiu uma oficina no sudoeste. Dois carros foram totalmente destruídos e outros cinco foram atingidos pelas chamas. O estrago só não foi maior porque o fogo foi controlado rapidamente e o incêndio não alcançou os dois apartamentos que ficam no primeiro andar da oficina. O local passou por uma perícia para saber o que causou o fogo. O resultado deve sair daqui a um mês.